Seja muito bem-vindo aqui ao Silva React, esse canal que a gente amassa post-its em cada vídeo. Não, o canal aqui que a gente faz reacts. Vamos reagir aqui a alanzoca fora de contexto, cara. Vídeo X que eu trouxe aqui pra vocês. Porque eu quis. Então vamos lá, play. Eu só quero dar risada. Tá com fome? Eu não tô, né? Mas se me der uma comida, eu não vou recusar, né? É pra isso que... Ah, eu vou morrer nesse vídeo, eu já sei. Ah, alanzoca tá pionando no Brasil, baby. Ele vai jogar Tarkov. Vou fechar a live, sabe pra fazer o quê? Eu não vou falar porque o horário não permite, mano. Não, calma lá! Meu Deus, velho. O Alan é muito legal, velho. O Alan é muito bom. O Alan é muito legal. Ele consegue pegar... É uma foto? Ah, não, não posso. Sanciamento social, meu anjo. Depois da próxima, beleza? Fizinho meu, vendo a janela. Ai, ai. Foi boa, né? Ódio! É uma palavra ruim. Porque ela dissemina coisas muito ruins. Ódio! É uma palavra ruim, porque ódio nunca é bom. Ódio não tem fim. Ódio! É uma palavra ruim, porque não gosto dela. Ela vai gostar de mim. Ódio! Que vagabalha! Ai, sé, sé, sé! Caraca. Se na vida tudo der errado, de um lado... É porque tudo vai vir a... Alô, Windows. Já parou pra pensar que você controla o seu braço? Parou pra pensar que, tipo... Já. Muito estranho, velho. Você parou pra pensar isso? Você olha o teu braço? Tipo... Você não sabe como você tá fazendo o teu braço fazer isso? Mas você tá... É muito louco, tá ligado? Pense nisso. É muito estranho, velho. Olha isso, velho. Eu tô controlando, mas eu não tô controlando. Ai, que horror do meu avô. Ai, meu Deus. Hum... Voltei, voltei. Fico pro meu pai. Nossa! Puf, puf, puf! Olha, ele vem correndo, mano. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui! Vem, não vem, mano. Ele corre, velho. Esse cachorro é foda, mano. Eu te enganei? Pera, cadê a cadeira? Caralho, roubaram a minha cadeira, velho! O que é que? Tá, falta o braço direito, o braço esquerdo. O senhor tem muitos filhos... Desculpa, padre Marcelo. Tamo junto, mano. Muitos filhos ele tem... Aranha, quer dizer. Alan Bieber. Muito aleatório, velho. Alan Bieber. Uma vacina tão bonita O que? Eu quero vim! Vai! Vai, Nave! Levanta! Não deixa ele te chupar! Não, né? Levanta, vai! Pelo amor de Deus! Não, hein? Qualquer dia... Chupa o meu peru, ô monteiro lobato! Nossa, eu nunca tinha pensado nisso! Nossa, velho! Você é um gênio, cara! Puta merda! Nunca pensei nisso, velho! Nossa senhora! Eu botava o bagulho na boca, eu ficava... Não consegui engolir, mano! Giovanna, eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho sentimentos por você, tá, Giovanna? Eu queria muito que a gente pudesse sair, não como amigo, sabe? Mas como algo a mais, Giovanna, tá? Porque eu gosto de você, desde que eu te vi pela primeira vez, seus cabelos balançando na chuva, e daí eu olhei pra você nos seus olhos, eu vi eles brilhando, e eu falei, nossa, nascemos um para o outro, Giovanna. E agora eu quero beijar os seus lábios, cheio de batonzinho, e tirá-lo com meus próprios lábios, Giovanna. Toma! Vergonha na cara de vocês! Vergonha na cara! Vergonha nacional vocês são! Vergonha nacional! Beleza! Eu quero um pedido de desculpa... Vai ganhar um ad! E eu quero um pedido de desculpa formal no meu Twitter, hoje à noite, de todo mundo, mano. Eu quero... Eu vou fazer até a... Um modelo pra vocês. É eu... Daí você bota seu nome, seu nick. Peço desculpas ao Game Lord Alanzoca, por ter duvidado das suas habilidades. Assinado, e daí você bota a assinatura embaixo. Obrigado, gente. Autógrafo? Depois, depois. Deixa a canetinha aí com álcool em gel. Meu vizinho de novo, mano. O cara viu duas seguidas, ficou impressionado, mano. E aí, Alan, tudo bem? Oi, tudo bem. E você? Comigo que tá tudo ótimo, mano. Ah, você que é lindo, Alan. Não, você que é. Não, você que é. Você que é lindo. Não, você que é bonito pra caralho. Você que é. Não, você que é. Ah, o Alan é muito bom, velho. Ainda, parabéns. Agora, você tem uma câmera especial pra você, tá? Ai, que fofinho. Fica aí. Não se mexe, hein, caralho. Não, porra! Ai, que fofinho. Você vai ter que ficar aí, mano. Fica parada. Gente, ignora a toalha na porta, tá? É uma ilusão. Tá? É uma ilusão. Ah, mas caralho, mano. É, mano. É, vazou, né? Pois é. Hum, hum, nossa. Ó, tons amadeirados. Bota uma ópera, Chopin, 2018. 2018. Bota pra ouvir. A oitava sinfonia, ó. Boa. Toma, enquanto, enquanto... Saboreio deliciosas castanhas do Pará, colhidas à mão, por eu mesmo, porque eu tenho uma plantação aqui em casa. De castanha do Pará, claro. Só pra sentir mais um tom amadeirado das castanhas, tá? Ai, nossa senhora, velho. Claro, claro. Ai, mais uma! Bugou, bugou. Saiu errado isso, cara. Ah, mano. Não era bem isso, não, mano. Caralho, saiu... Muito bom, velho. Meu amigo do céu. Caralho, velho. Saiu muito errado, mano. Não era bem isso, não, velho. Vai acordar com calo. Vai acordar com calo. Ah, mano, que merda, velho. Caraca, eu fiquei seduzido, velho. Crack! Crack! Quem que é crack? Quem que é crack? Não, calma. Meu Deus, voltei um coronga, mano, assistindo isso. O que que tá acontecendo, velho? Não tô entendendo nada que tá acontecendo nessa música, mano. Pesca-pau? Vamos pra próxima. Vamo pra próxima, né? Vamo pra próxima. Saudades desse sentido piscapau, mano. Pesca-pau? Pesca-guerra. Saudades de piscapau? Pesca-guerra. Tão falando disso daqui, ó. Isso... Não consegui apontar, mano. Como é que aponta pra cá, caralho? Mano, eu não sei apontar. Mas como que aponta? Ah! Eu quero muito aprender um... Ah! Não, o quê? Ah! Ah! O quê? Lembrei. Buguei. Ah! Nossa, não sei o que eu falei. Eu não sei o que aconteceu. Caraca, mano. O Alan tem tipo um turete, só que... Sem a parte do palavrão, tá ligado? Que aleatório, velho. Gente, eu não sei o que aconteceu, tá, mano? Eu tive um lápis aqui. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, mano! Fala o pai, fala o pai, fala o pai. Oh! Vamos falar de... Ai, caiu? Não caiu, né? Gatos europeus. Ai, meu Deus do céu. E vamos. Mano, fica parecendo o final de jornal, não fica parecendo o final de jornal? Não fica, quer ver, ó? Fica assim, ó. É... Bom, aqui quem fala é Alan. E tenham uma boa noite. Ai, foi bom, foi bom. Foi bom. Pessoas, chegamos até o final aqui do vídeo. Se vocês gostaram, é só pra dar risada mesmo eu postar aqui. Sugiram mais vídeos aí, tá? Sugiram outros vídeos aqui que foi foda. Eu gostei demais de passar esse tempo aqui com vocês. Se vocês curtiram dar uma risada, qualquer coisa assim, compartilhem com mais pessoas, tá certo? Isso aqui é o Silver React. A gente tá postando aqui de vez em nunca. Ou de vez em quando. Ou de vez em sempre. Depende de vocês. Mas tem vídeo. Olha que legal. Tem vídeo. E é... É isso. Muito obrigado por ter assistido, velho. Até o próximo vídeo e... Tchau.